Fala rapaziada, mais um vídeo do canal e ó, quando eu recebo esses caras, a gente tem que fazer o máximo de vídeo possível, porque os caras são meus patos, são meus amigos, são gente boa, perde sempre pra mim. Não é isso, Bingão? Faz aí o bagulho da cabeça pra começar o vídeo. Não, essa é a cabeça, não tem que fazer nada, gente. Tô falando a verdade, Kenzão. Recebendo aqui, Foot Black e Bingão de novo. Fla, vai ficar do lado do seu amigão? Ficar do lado... Eu fiquei sabendo que ele não é muito ruim. Eu tinha raiva do Flam Marion, cara. Tem uma raiva. Eu tô sabendo aqui que eu vou ser a próxima atração do show dele. Black, não fica com essa cara não que vocês perderam as últimas. E eu tô dando a chance, porque eu tô muito confiante que eu não perco pra vocês. Então é o seguinte, nós vamos fazer três chutes cada um. Acertou três, vai saindo. O último vai ficar. Os outros três e o Flam Marion vai ter uma bola pra acertar. Aí, para de... O Foot Black é meu parceiro. Por que ele botou o Foot Black, velho? Ele falou assim ó, quem ficar por último... Não, não, não. Eu viro, né? Eu tô falando com ele aqui, não tem essa não. Pode ser? Queria só deixar claro que em jogos individuais eu não perco pro Falcão nem f*** esse individual. Então todo mundo já sabe o que acontece. Então vambora. Só depende de mim. Não, era dupla. Não era dupla não. Você que tá com problema com seu filho desde que... Pra ordem de idade? De cima pra baixo? De cima pra baixo. É isso, Bingão? Já estamos na ordemzinha aqui? Já. Vambora. 35, 31. Acertou 3 no... Como o Bingão falou. Eu acertei 3, mas alguém tem chute pra fazer? Conta também. Certo? 35. 35. 31. 21. 14. 17. Flam Marion tá lá pra ser nosso VAR. Então bora. Acertou 3, vai saindo. O último vai tomar bolada. Pode ir. Sai do gol, maluco. Dá referência. Ai, meu Deus! Não, 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 não. Eu já fiquei... Não, 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 não. Vem cá, eu tenho uma raiva desse amigo do Falco. Ó, velho. Na verdade. Vambora, Bingão. Ai, seguiu demais. O canal da Copa. Vai, Black. Olha a sequência do Paint. É o Paint, é o Paint, é o Paint. Nossa, velho. Muito bom, hein, Black. Quase. Ah, não ia ter graça. Flam Marion, para de atrapalhar, caralho. Para de atrapalhar, porra. Vai aí, gente. Vai tomar bola, cara. Pegou. A primeira, achei que todo mundo errada. Todas longe, todas longe. Não é possível, cara. Não é possível. Não pode ser. O Bingão, eu tô achando que vai acertar nenhuma, mano. O Bingão. Eu acho que tá com muita força, mano. Muita força. O que ele falou? Se você pega muita distância, você esquece da força, tá ligado? E meu tapa é mais... É refinado, tá ligado? Tipo, tem um pouquinho mais de açúcar, tá ligado? Vai, Black. Só falta ficar por último, velho. Começar a ficar preocupado. Caralho, esse cara fez a primeira e já tá me preocupado. Como? Começa a acertar a gente, filhão. Por favor. Nada. Ah, eu não quero tomar bolada, velho. Meu Deus. Como um rei rei. Que maluco paga pau, né, mano? Você percebe que o problema dele é eu mesmo, tá ligado? Mano, eu tô pressionado pra caramba já, velho. Acertou. Abre esse ferra, Bingão. Ele tá rumo e descendo. Não. Ele tá rumo e descendo. Falando quantas vezes que o tapa é nojento. Mas o foda é que as pessoas me interpretam a mão. Não, mas o que vale é quem vai ficar por último. Não quem vai ficar em primeiro. Ih, eu ganhei, eu acertei, tio. Sai, 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 sai. Acertou. Desgraçado! 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 Coitado. Dois a um a um, velho. Começou? Mano, que ódio, velho. Vamos reerra, por favor. Porque senão vai ficar muito próximo. Pegou uma farota. Pegou uma farota. Pegou uma farota. Acertou de novo. Não. Trave não vale. Trave não é. Filma a carinha. Filma a carinha deles! Ah, vai se ferrar de novo lá? Não tô virada, hein. Açucarada. Ah, vai se ferrar. Aí agora já começou a me ferrar pra caraca. Afe onde eu vou fazer. Não tô virada. Se filmou, filmou. Se filmou, filmou. Se filmou, filmou. Eu aprovo a edição, eu mando cortar. Deus é bom. Eu não acredito nisso. Eu não estou acreditando nisso. O Bingão não vai acertar mais nenhuma. Errou. Engraçado, velho. Me respeita! Se eu acertar, eu sou campeão junto com você. Tem que me respeitar. É, você tem mais um chute verdade. Parou! Parou, Sapok! Parou, Sapok! Quando é individual, o rei peida pro pai, c******. Quero ver quem vai tomar bola. Ó, isso daí pode cortar na edição também. Black, você não pode acertar, Black. Você sabe disso. Eu estou em choque. Então vai. Eu quero ver que a cara ia acertar esse chuteu. Vem, 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 que a gente é campeão junto. Eu já vou correr junto com você, pai. Eu já vou correr junto. Você vai chutar, eu já vou. Eu já vou. Vem, pai. Mano! Eu também olhei. 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 Não! Não! Eu preciso fazer essa, Black. Não! Eu preciso fazer essa pra ficar na pressão. Não faz, não faz. Preciso. Não faz, rei, não faz. Eu preciso fazer essa. Não! Não, não, tá dois. Mas eu acho que ele tá muito pressionado agora, a bola não vai nem chegar. Fica olhando. Olha a cabeça dele, olha. Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Eu falei! Eu falei que eu ia me ferrar! Eu sabia! Será que chega? Será que chega lá? Não, não humilha. Não humilha. Que isso? Eu sou o maior fã, velho. Ai, não chega. Muito longe. Não chega, não chega. Pra que dar esse mole, né? Pra quê? Meu Deus do céu. Bingão, faz igual você fez com meu filho ali. Corre junto. Pra gente dar bolada no Foot Black. Não, para o Bingão! Para o Bingão! Para o Bingão! Corre junto pra gente dar bolada no Foot Black. Vamos correr junto. Vamos correr junto. Que merda! Bata essa porra, viado. Agora. Se você empata agora, a torcida é toda tua. Ah, você tá torcendo pros dois, Bingão? Tô só falando um bagulho pra ele aqui, velho. Vai, Black. Empatou, Black. Fudeu. Agora que eu tirei essa porra de peso, eu preciso terminar agora. Preciso terminar agora que eu tô começando a ficar preocupado. Onde ela parar, ela vai ficar. O Rei, deixa eu empatar dois a dois pra ficar bonito. É bom pro vídeo. Não é bom pro vídeo, não. Depende de você. É você tomando porrada. Vai! Não! Não! Isso, isso, isso! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não quero comentar! Eu quero comentar! Ô, chega aí. Vou falar baixo. Ainda bem que a coisa do intro veio pro YouTube. Tá entendendo? É isso que acontece, pai. Tu tem que ter noção das coisas, entendeu? Agora vai tomar boladinha. Ô, Vingão, o que que você falou no começo que ele quer tomar bolada? Não, eu não falei. O começo do vídeo que ele falou foi o Falcão. Falou sim. Sem nenhuma educação adversária. O último vai ficar. O último vai ficar. Eu achando que ia dar bom, tá ligado? Eu achando que ia dar bom. Mas não deu bom, né? Agora eu vou fazer o quê? Tomar uma bolada dos caras. Mas tá tudo bem, né? Se acertar vai doer. Soit! Soit! Nossa, mãe! Foi lá na terceira quadra. Não tem, podia ser qualquer um, filho. Não tem essa. Se fosse sua mãe. Não, se fosse minha mãe ia dar de chaleira, né? De chaleira. Para de olhar. Então bate logo! Vai, Fla. É até acertar aí. Se não acertar, volta. É até acertar. Cada um tem que acertar uma. Lógico. Não acertou uma no ângulo, só faltava acertar no Black. O rei, você é o rei das crianças. Sabe disso, né? Sou eu, não. Fica tranquilo. Mas só vale é que acertar, né, Black? Não. Lógico. Não é só que acertar, Bingão. Ei, vira pra lá. Vira pra lá. Não traz a bola pra frente, não. É maldade. Não, tá ali parada. Chuta junto, Bingão. Chuta junto. Agora, hein? Vai quando proceder, pai. Mais uma rodada, mais uma. Mais uma rodada. Oxe, tu tá de costas e sabe que sou eu? Como é que sou eu? É até acertar. Eu jutei pro ângulo, caralho. Imagina. Hoje ninguém ganhou, só um perdeu. Pra você não ficar grandão. Ah, boasso. Boasso campeão. Mais um vídeo do canal, esse ninguém ganhou, só um que perdeu, que foi o Black. Porque como eu não acertei três primeiro, eu vou falar que ninguém ganhou, senão eu ia falar que eu era campeão. Mas como eu... Vocês empataram, né? É. Nós dois, fomos campeões. Não, só teve um que perdeu, que foi o Black. Nós três ganhamos. O Black perdeu. Infelizmente. Infelizmente. E aí, Bingão. Bom demais ter você aqui. Fazia tempo, né? Fazia tempo. Pode escrever no comentário. Eu te amo. Eu amo demais. Black, bom demais ter você e ficar triste, não? Não, tudo bem. Eu gosto de vocês. Você não ganhou nenhuma esses dias, mas foi muito bom ter você. Beijão. Foi bem nessa coventura, hein? É. Deixando três semanas seguidas ganhando. Deixando claro. Deixando claro. Três semanas seguidas. Hoje, na verdade, nós não perdemos. Só o Black perdeu. Tem que direcionar pra mim. Porque como eu não ganhei, então eu tenho que falar outra coisa. E aí, VAR? E aí? Foi ali, né? Mas... Hoje você deu uma descansadinha, né? E por que que... Agora um negócio aqui... Vocês... Odeio. Eu te amo, irmão. Brincadeira, Flamarion. Um cara que completa primeiro, depois você abraça ele. Um cara que atrapalha a gente. Um cara que ele foi... Ele falou assim... Vamos, você fica pegando as bolas. O cara pega a bola e joga na outra bola. É catimba, é catimba. É argentino, né, pai? É, catimba do rei. Gente, mais um vídeo do canal. Sempre bom ter esses caras aqui. Que aventura. É nóis, pai. De novo, de novo, de novo. Não deixe de se inscrever, dar like, compartilhar. Um abraço. Até semana que vem. Fui.